Vou gravar, pode falar. Então, aqui é o kit de vestido. Aqui vem 100 vestidos no kit. Vem 40 vestidos do 1 ao 3 e 60 vestidos do 4 ao 8. Alguns tomam 10, mas a maioria do 4 ao 8. E ele custa assim, 10 reais a vista o kit. Se tiver CNPJ, inscrição. Mas levando quantas peças para ter inscrição? Levando a partir de 100 peças, porque o kit tem 100, tá? Tá. Aí tem que ter CNPJ, inscrição. Aqui são vestidos. O mesmo que tem aqui, tem aqui. Porque às vezes está do outro lado, entendeu? Não, sem dúvida. Ó, são 100 peças aqui, então, né? Uhum. Tá. Agora...